O cara roubando na batalha naval, incrível. Opa, estamos aqui de volta mandando um beijo enorme pra você, água. Você, água, você que flui, que irriga, que preenche, dá vida, renova, carrega, limpa, hidrata, purifica o amor dentro de nós. Um beijo pra você de câncer, de escorpião e de peixes que são signos de água, signos movidos pela emoção. Agora, a água também gera mitos, como por exemplo, os sereias, Iemanjá, Aquaman, o monstro do lago Ness. Um beijo pra todos do Reino Unido que estamos assistindo. E esse domingo, dia 22 de março, é dia internacional da água, dia mundial da água. Sabia que é água? Que que foi, rapaz? Tô soltando meu miss aqui, rapaz. Ah, tá bom, tá bom, solta o miss aí, tranquilo. Não tem problema não. Bom, então, Quiabo, depois de soltar o míssel, apenas cuidado, né, meu querido Quiabo, que está ali atrás da parede no banheiro. Cuidado com o desperdício de água aí, né, meu querido? Quiabo? Ah, que que foi? Peraí, tô dando descarga aqui, rapaz. Quiabo, para de dar descarga. Quiabo? Bom, chega aqui, Quiabo, por favor. Você sabia, meu querido telespectador, que cada vez que você dá descarga, se vão 15 litros d'água, meu querido? Que que foi? São o que? Tira a mão de mim? Não, aí não dá, aí não dá. Que que foi? São 15 litros d'água por descarga, meu querido. Ah, rapaz, mas o negócio tava bravo ali, rapaz. Pô, tem que dar mais descarga. Não, mas você não, mas você tem que se controlar, meu querido. Assim não dá. E você não tá colaborando com o Dia Internacional da Água. Na verdade, brincadeira você, viu? Quiabo, imagina no futuro, como é que vai ser na praia, tipo, o vendedor, tipo, olha a água! Ô, ô, água! Oi, quanta água, senhor? A água tá, opa, 30 reais a água, viu? O copinho é 30, a garrafa é 50. Imagina isso. É, mas não pode desprediçar água, não, rapaz. Tem que salvar o mundo aí. Ô, no jornal, e atenção, agora uma última notícia. O deputado Fim, nações, foi indiciado. O deputado Ivan Dando recebeu 38 litros de água, ilegalmente não declarados, e será preso pela Polícia Federal. Imagina, propina com água. Ivan Dandistas cantaram sobre água. Guilherme Arantes cantou Terra, Planeta, Água. O Carlinhos Brau cantou Água Mineral. Olha, 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 Água Mineral. Água Mineral. É, mas não, você vai ficar legal. Bebeu água? Tá com sede? Não, então. Então o Carlinhos Brau cantou tudo isso. Ele pediu tanta água que a galera no Rock in Rio jogou água nele, você lembra, rapaz? Lembra, jogou água, lata, tudo. Jogou tudo, água em lata, água em pedra, tudo. Pedra vira galinha. Agora, temos o e-mail da Leandra Maciel, de Betim, Minas Gerais, grande BH. Marcela, Adinei, parabéns pelo programa que é sensacional. Gostaria de ver uma imitação sua de Jorge Benjor. Toca o negócio aí, Keaba. Ih, rapaz, Jorge Benjor. Jorge Benjor e água tem tudo a ver, vai lá. Tem que ser o Swing Man pra tocar isso aqui, hein. Água de beber, água de vencer, água de banhar. Se não tiver mais água no planeta, você não poderá lavar sua boca. Se não tiver mais água, se não tiver mais água, eu fico prosa. Não tem, mas as meninas do nada, sincronizadas, aquelas gostosas. Se não tem água pra mergulhar, quando você pula na piscina, você pode se machucar. Pois ela está vaginha, e o fundo é de ladrilho, que agora está chuio, está todo maltrapilho. Não, não, água de beber, água de benzer, água de banhar. Alcavão, só para desinfeitar.